Tá aí pra você que é construtora, você que quer reformar ou construir, atenção gente, olha, Laudes Pré-Moldados, uma empresa de São José que está aqui pra receber e atender muito bem você. Então pra você que vai fazer uma obra pequena, média ou grande, tem que dar uma passadinha antes até pra fazer um orçamento que eu tenho certeza que a rapaziada aqui garante, hein? Tá aí ó, Laudes Pré-Moldados, estamos esperando por você a sua obra com qualidade total, vem pra cá. Tá aí ó, Laudes Pré-Moldados